E se há algum colega a dizer que é homossexual? Isso é um bocadinho complicado porque também nunca aconteceu. Denúncia. O tempo do silêncio acabou. Foi esta a mensagem que Catarina Marques Rodrigues soube enviar num extenso artigo sobre a vida de jovens estudantes do Colégio Militar. Numa peça em que se debruça sobre modelos de educação e igualdade de género, a jornalista veio denunciar a discriminação em função da orientação sexual vívida nesta instituição. Ouvindo estudantes e dirigentes, Catarina Marques Rodrigues recolheu as suas percepções sobre a homossexualidade mostrando um tabu passado entre gerações e, sobretudo, as práticas discriminatórias da exclusão, do silenciamento dos alegados afetos até ao convite dissimulado à expulsão ou transferência de alunas e alunos homossexuais. A onda de indignação com base na peça desta jornalista levou a uma posição forte do Ministério da Defesa, condenando a discriminação, seguindo-se de missões, quer do chefe do Estado-Maior do Exército, quer no Colégio Militar. Mais, esta peça abriu espaço para que ex-alunos e alunas pudessem falar abertamente sobre a violência que sentiram nesta e noutras instituições de ensino, cuja responsabilidade é também de proibir a discriminação e garantir a inclusão de todas as pessoas. Catarina Marques Rodrigues é uma jornalista bem atenta às questões sobre a discriminação das pessoas LGBT e continuará, certamente, a lembrar-nos que ainda há mesmo muito por fazer para garantir o fim da discriminação. O contributo do seu trabalho este ano foi ímpar e celebramo-lo por isso com o nosso forte aplauso. Obrigado. 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 Obrigado.